Alô rapaziada, aqui tá falando o MC Gato, eu tô fechadão com o DJ Doquinha, o número 1 de Camusim Quero nem saber Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca Novinha, sapeca, foi bem com nós, vem, vem, vem Quero nem saber, vem, é o pedrinho do Recife E o MC Gato, a nova geração, vai Elas chegaram roubando a cena, menina ter doutora, causadora de problema Ela rebola até o chão, que pulmão é esse, menina que me dá tanto tesão Ela me quer, eu quero ela, vem, que é lona velha, vem, mulher Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca Novinha, sapeca, desafiou, eu aceitei, hoje é eu e ela Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca Novinha, sapeca, pesadinho é Mais uma do Dani Bala Ela chegaram roubando a cena, menina ter doutora, causadora de problema Ela rebola até o chão, que pulmão é esse, menina que me dá tanto tesão Ela me quer, eu quero ela, vem, mulher Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca Novinha, sapeca, desafiou, eu aceitei, hoje é eu e ela Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca Novinha, sapeca Novinha, sapeca, se jogou e caiu com a perereca